Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o início de uma nova série no canal de todos estes participantes e a série chama-se Pokémon Safari! Bom pessoal, estamos aqui para mais uma nova série de Pokémon em todos os canais de todos os participantes que estão aqui e mais alguns que não estão aqui neste momento como por exemplo a Bibi quem mais o Luís, o Niome e o Poké e futuramente talvez já hajam até mais participantes quem sabe mas estamos então aqui nesta série nova de Pokémon Safari e em que consiste esta série pessoal? Nós, como vocês podem ver, estamos todos com insígnias já começamos com a nossa insígnia e nós vamos ter Lucky Pixelmon Lucky Pixelmon aqui dentro estão aqui nos nossos baús cada um vai ter o seu baú com 32 Lucky Pixelmon 64 Lucky Blocks normais 64 Ultra Balls e 64 Pans para não morrermos à fome logo de início e nós vamos ter que ruxar e arranjar a melhor equipa possível e começarmos a batalhar uns contra os outros no entanto tem uma regra que não é bem uma regra é uma coisa que nós podemos fazer na série que é apostas nas batalhas se por exemplo eu apostar com o Resende sei lá eu tenho a minha casa e o Resende tem um Pokémon super bom que eu quero eu aposto com ele e digo-lhe ficas com a minha casa e todos os minérios e materiais que eu tenho dentro da casa se eu perder e se eu ganhar eu fico com o teu Pokémon aí vai do Resende aceitar ou não além disso por isso mesmo é que nós temos as nossas insígnias nós vamos utilizar as nossas insígnias o que? a gente tem uma insígnia lembrando é sim exatamente nós só temos nós só temos uma insígnia pessoal só temos uma insígnia e vai servir para quê? para exatamente as apostas nós vamos precisar o objetivo da série é reunir as insígnias de toda a gente aquele que eu conseguir as insígnias de todos através de apostas vai ser o vencedor desta primeira Pokémon Safari desta primeira Pokémon Safari meu Deus do céu tem que chamar Poker Poker Poké é Poker Poké é Poker Poké é Poker Poké Pokémon Safari vale lembrar para a galera aí que não entende de Pixelmon nunca jogou e tal que esse Lucky Pixelmon ele pelo jeito ele dá qualquer tipo de Pokémon na verdade exatamente não só Pokémons como também drops que existem no próprio Pixelmon como por exemplo Pokébolas TM's Master Ball da Autotar da Lendários da qualquer coisa da Pokémon Shines da Pokémon da qualquer coisa que seja relacionada com o modo do Pixelmon exatamente então galera tem tudo para ser uma série sensacional então cara se vocês curtirem esse primeiro episódio da galera aqui não se esqueçam de avaliar o vídeo porque é muito importante para a gente decidir se a série vai continuar ou não vocês estão vendo que tem vários youtubers aqui então a gente precisa saber o feedback de vocês então se vocês curtirem não esqueçam de avaliar o vídeo beleza? não só o meu não só do caso mas de todo mundo que está nessa série e um detalhe a mais aqui é o seguinte galera como a jornada muito longa e tudo mais a distância pode ser usado em momentos críticos Poker Hill exatamente exatamente quando nós estivermos muito longe de algum tipo de healer e PC etc nós podemos utilizar um Poker Hill tá? sim pronto esse Poker Hill é um comando que vai no caso regenerar a vida dos seus Pokémon você não vai precisar levar ele lá na na macazinha aquela maquinazinha para recuperar é o Healer exato Healer naquela ambulância eu estou brincando vocês podem dar o comando e aí fica tranquilo os seus Pokémons eu acho que é bem interessante bom então vamos lá vamos começar nossa jornada galera olha só agora cada um vai para cada canto lembrando montar o VON que não vale o Glissor que não vale o Glissor que é isso o melhor treinador tchau bem galera voltamos aqui deixa eu pegar aqui tchau monta tchau monta tchau monta deixa eu mandar um tchau monta e bom galera como que vai funcionar essa série bom vocês estão vendo que eu tenho a minha insígnia aqui que é a minha insígnia de vulcão né vulcano e meu como que vai funcionar por exemplo se eu perder a minha insígnia galera eu não estou fora eu ainda vou ter mais alguns episódios para desafiar o pessoal tá ligado tipo nossa uma Harry Candy caraca e eu vou ter outros episódios para pegar outras insígnias tipo por exemplo eu perdi a minha insígnia para o Montalvão por exemplo eu posso muito bem chegar nele e falar ah Montalvão eu tiro todos os pokémons por duas insígnias por exemplo então a gente pode negociar entendeu então é isso aí beleza mano a gente já pegou uma Harry Candy aqui velho e ah não não eu comecei com o Tepig dessa vez galera porque eu sempre começava com o Tórtik mano e o Wemboar é um pokémon muito bom também tá ligado então eu quero muito Wemboar na minha equipe então vale eu vou deixar ele na minha equipe com toda certeza ah e antes que você fale porque eu estou com 64 Luke Pixelmon a gente combinou de colocar um pouquinho mais de Luke Pixelmon beleza e é isso aí só isso mesmo beleza bom não vou pegar madeira vou abrir um pouquinho de Luke Block normal vamos ver ah é um coelho coelho não quero flor hum boa 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 equipamentos iniciais são bons ai não sai daqui sai daqui coelho mal sai daqui coelho sai daqui e essa daqui é minha insígnia galera que é a Vulcano beleza então quero ver quem vai conseguir a minha insígnia beleza então mano se você quer a continuação dessa série aqui no canal e no canal de todo mundo galera já sabe já deixa o like favorito aí embaixo beleza bom o que eu vou fazer mano eu vou deixar 32 Luke Blocks aqui em cima e eu vou abrir 27 ai você me pergunta por que você vai deixar 27 e vai abrir o resto bom porque o resto eu vou transformar em Luke Pixelmon quando eu tiver Pokébola entendeu então eu preciso muito de ferro aqui ó ó maçã maçã é muito bom maçã é muito bom maçã é muito bom pra fazer Harry Candy velho Harry Candy é muito bom isso daqui armadura de couro isso daqui eu não quero beleza vamos ver ai porco vem um coisa mano vem um poço por favor nunca te pedi nada só quero um poço ai não não beleza beleza explodiu tudo beleza rebentei com o mapa meu Deus meu Deus me deram um Luke Block de azar aqui me deram um Luke Block de azar aqui ovelhas ovelhas também não quero meu Deus meu Deus meu Deus que azar que a gente tá galerinha na moral velho que azar que a gente tá uma armadura de ferro não quero bruxa mano do céu velho que azar é esse mano vamos ver comida machado madeira beleza beleza vamos ver aqui nada coisa de ferro dragão ai que droga meu que droga vamos ver ouro ouro beleza ouro é muito importante o que que você pegou o que que ele pegou velho o que que ele pegou tô muito bem que filha da mãe aqui estante redstone beleza não me fala que é o cligar vamos lá eu vou abrir o resto também galera eu vou abrir o resto hum espadinha de lua que vou usar pra matar os idiotas vou usar pra matar os idiotas capturei um lampet level 44 lol lol caso capturou um lampet level coisa beleza 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 vou ver precisava de um ferro aqui precisava de um ferro vou falar pode colocar de dia vamos ver vamos ver nada ah não vou dar um barraquil aqui vou dar um barraquil que não tá tranquilo e nem favorável muito menos de noite tem poucos sim de noite tem poucos mas né mas né não tá favorável aqui pra mim não mano eu vou gastar todas as minhas bookblocks normais depois eu faço com mais depois eu faço mais com ouro depois eu faço mais com ouro é tranquilo ovos eu não quero isso não vê nada disso aqui caraca meu nossa eu não quero isso mano eu quero iron velho eu quero iron meu deus aqui boa beleza calma 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 ótimo 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 era isso que o brasil quer meu deus calma 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 vamos pegar esse iron aqui esse iron vai ser muito importante pra gente galera tanto pra fazer as lookblocks quanto pra fazer as pokebolas vai ser muito importante pra gente sério 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 e a gente conseguiu batata também ótimo 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 iron vai ser essencial para a gente sério essas batatas mano eu estudei bastante o look pixelmon galera esse pixelmon e eu também estudei que essas batatas negativas aqui elas dá pra fazer lookblock negativa tá ligado batata pose dá pra fazer lookblock negativa então o que eu vou fazer eu vou fazer bastante lookblock negativa porque dá pode vir com coisa pode vir masterball daí nela entendeu 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 jogada pegamos nove coisa de iron beleza vai vir um bloco de iron beleza ótimo 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 pra nós ótimo 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 vai pega beleza beleza aqui nether star hum 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 sabe sabe porque que isso é bom galera hurricane 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 isso é muito bom pra fazer hurricane sério isso é muito bom pra fazer hurricane grande não sei não sei que dá pra fazer com coisa negativa né nada 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 flor hum redstone vamos ver aqui beleza tem ouro alguma coisa de bom eu vou pegar essas redstone vai vou pegar essas redstone isso também é importante querendo ou não né beleza beleza hum alguém pegou diamante aí hum beleza beleza calma ah não ah não velho putz meu templozinho mano e utilizar mano e utilizar ai que beleza 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 vou pegar os iron vou pegar os iron vou pegar os iron que iron é bom eu gosto assim beleza 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 ótimo 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 depois a gente quebra a look block aqui beleza mano tá gostoso assim tá gostoso tá gostoso então estamos indo bem estamos indo bem estão falando comigo no ato eu tô com um pouquinho de lag galera porque eu tô opando o vídeo que eu vou viajar beleza então por isso que eu tô com um pouco de lag aqui deixa eu tampar isso daqui deixa eu pegar aqui beleza vem aqui aqui beleza calma beleza 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 vamos abrir aqui TNT ainda bem que eu peguei velho ainda bem que opa uma leaf stone ótimo ótimo entendi viu entendi viu querida entendi viu querida entendi beleza tá pelo menos temos iron pra caramba né galera pelo menos isso pelo menos isso eu vou abrir aqui não veio nada de bom sério sério isso que não veio nada de bom opa outra espadinha que eu vou levar comigo beleza livro uma chave coisas do tipo nada ótimo 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 pra fazer cana-de-açúcar pra fazer hurricane já temos então seis dá pra fazer seis hurricane né vou abrir aqui a última nada né tá o montavão deu um poke rio beleza o que eu vou fazer galerinha primeiramente eu vou roubar esses beacon aqui vou roubar esse beacon aqui provavelmente porque ninguém falou que não podia então é o que tá tendo é o que tá tendo aqui o que eles estão fazendo eles dois mano aqui beleza tem muito iron beleza muito iron mesmo beleza 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 tem alguém que não vou pegar essa coisa aqui ó pegar esse deus aqui pra fazer as minhas lookblocks de sorte galera opa até tem uma mais aqui ó ó aí que é bom aí que é bom aí que é bom beleza 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 boa 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 tão bem tamo bem mano tamo ótimo tamo ótimo sério tamo ótimo velho ótimo 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 não será que eu abro um maluco com sua mão velho sabe o que eu vou fazer eu vou fazer umas de azar vou fazer as minhas batatas de azar aqui vou fazer um pouco lá de azar vai fazer lá de 60 quantos de azar 60 vamos testar vai 3,2,1 e indignate velho run 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 take take beleza matou beleza matou o pokémon beleza beleza eu vou fazer mais um pouquinho aqui vou fazer mais uma provavelmente aqui de 60% eu acho que pode vir um masterball pra gente velho vamos testar aqui ai que droga mano que droga mano que droga que droga velho que droga ai que raiva eu quero um masterball vou testar mais uma velho juro vou testar mais uma velho última última que eu vou testar velho última que eu vou testar última que eu vou testar vou fazer de 100% vai 100% de de unlucky vai de azar vai 3 2 1 e nada é sério isso é sério isso é sério isso que eu não vejo nada 4 5 60 beleza não vibrava putz é é infelizmente não conseguimos nada que a gente queria tipo de começo aqui né galerinha eu vou dar um poke hill aqui poke hill beleza tá a galera inteira aqui no servidor beleza vou matar aqui algum madcarp eu acho vai para me upar mano opa tem um look block ali deixa ele matar tem madcarp aqui não tem tem madcarp aqui por aqui leva o 9 aqui calma calma não isso aqui eu não vou pegar não não vou bater contra esse não calma cadê algum madcarp será que não tem aqui será que não tem aqui madcarp que droga que droga um calma 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 por favor entra swampert por favor pegamos o swampert swampert pegamos um swampert galera pegamos um swampert na primeira pokebola juro foi muita sorte velho boa galerinha boa 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 bom já passaram por aqui então pelo que me parece caraca meu caraca velho nossa deixa eu ver se os ataques deles estão tá bom pelo menos nossa water ganha multshot ótimo 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 monta swampert pro pai falei pro monta swampert pro pai ai meu do céu boa galerinha conseguimos velho conseguimos nosso primeiro pokemon então vamos fazer o seguinte velho vamos upar um pouco aqui o nosso coisa então velho vamos upar um pouquinho o nosso tepiga aqui quem já acabou ali não sei quem acabou eu não acabei o meu ainda não pegar apricorne vou começar a pegar apricorne velho preciso de apricorne vermelha velho eu vou fazer a minha casa aqui eu acho mano nessa beirinha de coisa aqui ó preciso de apricorne vermelha mano preciso de apricorne vermelha sério ai ai complicado complicado vou segurar um pouquinho meu coisa vem aqui olha resende oi resende ele é bom depende dos ataques tenta pegar quer que eu tente e te dê tá vai water gun calma water gun water gun de novo calma beleza rock blast agora vai ultra ball no bichinho do resende vai calma que eu vou dar pra ele eu vou dar pra ele se eu pegar calma calma peguei 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 que filho da mãe que filho da mãe que filho da mãe agora ele vai entrar vou dar pro resende esse pokémonzinho aqui vou dar pro resende pra ele ele começar bem vai entrou 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 beleza capturei beleza beleza agora vem cá pega qualquer pokémon aleatório fraco pra eu te dar ele aí boa 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 mais tenta pegar qualquer pokémonzinho fraco pra eu te dar ele precisava de coisa precisava de de pc tá faltando alguns pc tá faltando alguns pc sim eu vou dar esse pokémon aqui pro resende agora vamos ver se ele pega acho que 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 vai pegar beleza beleza vem 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 cá resende vem cá vem cá vem cá vem cá temos que achar um santo pokémon agora wolf olha isso nossa a gente tá tentando pegar tudo velho caraca eu preciso achar um lugar com coisa velho vem resende vem junto vem junto vem junto a gente tem que pegar um lugar pra te dar um negocinho calma 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 temos que achar um centro pokémon com pc pedro pra me dar pra ele o gigalite dele deixa eu ver o que veio de bom no negócio dele nossa ele veio mó bonzinho veio mó bonzinho vem cá 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 que eu vou achar um vou achar um vamos achar um centro pokémon aqui pra dar o bichinho do resende aqui achei ali ali boa 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 vamos lá dar pro pedro esse pokémon que a gente pegou mano é pra ajudar também porque o pedro eu vou tentar ajudar ele nessa série aqui de pixelmon porque ele não sabe muita coisa tá ligado galera então eu vou ajudar um pouquinho ele pra ele começar aqui também bem o negócio dele aqui normalmente tem pc aqui né tem lá em cima tem lá em cima ele tá vindo tá vindo tá vindo beleza aqui gigalete beleza beleza read isso trade toma 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 tá deixa eu deletar esse negocinho que eu não quero deixa eu deletar esse negocinho que eu não quero beleza é nóis pedrão é nóis pedrão tamo junto moleque mas bom galerinha eu vou acabar esse primeiro episódio por aqui dessa série beleza eu espero que vocês tenham gostado se você gostou você já sabe você deixa aqui o like favorito aí embaixo que é muito importante pro vídeo e para o canal beleza vou tentar matar esse coisa aqui pra pra coisar pra upar meu meu tepico calma vou de shot aqui calma water gun vai water gun outro water gun beleza matei beleza 16 17 18 18 18 19 21 22 defesa curso flame charge eu quero aprender um smoke que eu vou trocar no lugar disso aqui aprender um rollout que eu vou trocar no lugar disso aqui e vai evoluir boa galera nossa no primeiro episódio conseguimos fazer um milhão de coisas caraca meu caraca boa 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 o que o monstro quer me mostrar ele quer me mostrar o glissker certeza ele quer me mostrar o glissker certeza ele pegou certeza certeza tô em 46 364 o que ele quer me mostrar esse filha da mãe mano eu não sei eu não sei mas bom galerinha eu vou acabar esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado se você gostou você já sabe deixa aquele like favorito aí embaixo que é muito importante para o vídeo e para o canal beleza se você não está no canal o povo se inscreve clicando no botão de inscrever-se aí embaixo beleza e é isso aí galerinha bom vou ficando com o vídeo por aqui se vocês quiserem a continuação da série já sabem arrebenta de deixar o like favorito que é muito importante e é nóis galerinha beleza então é isso aí um beijo pra vocês um abraço e opa opa a apricorne vermelha linda linda a apricorne vermelha é lindo a apricorne vermelha é lindo pra gente vale beleza então é isso aí galerinha um beijo pra vocês um abraço e fui um beijo pra vocês um beijo pra vocês um beijo pra vocês Obrigado.